Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal validou a lei geral que organiza as guardas municipais. Entre os pontos considerados constitucionais, está a possibilidade dos agentes atuarem na fiscalização de trânsito. É o chamado exercício do poder de polícia, quando o poder público pode restringir e fiscalizar as atividades da população. Ela vem confirmando a lei federal que instituiu o Estatuto Nacional das Guardas. Porém, essa decisão possibilita que esta atribuição também seja colocada aos guardas. Mas ela não obriga e nem determina que qualquer município, entendo a sua guarda municipal, faça necessariamente a atribuição desta atividade também a mesma. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, disse que esse poder não se restringe a agentes de segurança pública. E pode ser praticado não apenas por policiais, respeitando as leis municipais. Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, a Prefeitura de Teresina, pelo menos por enquanto, não pretende atribuir essa nova função aos guardas municipais. Hoje, a capital tem 352 profissionais que atuam nesta área e eles vão continuar com a segurança patrimonial da cidade. Neste primeiro momento, não há nenhum tipo de alteração, não vimos até o presente momento a necessidade de fazer qualquer mudança nas atribuições da guarda. E se eventualmente houver uma necessidade, o município já sabe que está autorizado e pode analisar. Mas nenhuma, no presente momento, nada que seja necessário qualquer tipo de modificação. Então, vamos lá.